Um livro de contos de autores nacionais que são insanos ou talvez não Livros de Costa de Maria João Covas Olá, eu estou aqui para te falar de insanidade ou sanidade, depende se nós tiramos o i ou não tem aqui esta ligação e queria agradecer muito a Ana Rita Garcia que é uma das colaboradoras destes contos o facto de me ter oferecido simpaticamente na Feira do Livro este livro eu não sei se vocês se lembram, mas a Ana apresentou este livro na Feira do Livro, eu não pude estar porque estava também a fazer uma apresentação ao mesmo tempo mas depois a Ana procurou-me na Feira do Livro acabou-me por me oferecer e fez-me uma dedicatória no seu conto, muito querida e o que eu muito agradeço Ora, este livro tem um conjunto de contos que fala sobre saúde mental portanto, fala-nos da fronteira ténua entre a sanidade e a insanidade os contos acabam por nos dar essa visão da diferença entre a realidade e o surreal muitas vezes e acabam por nos mostrar essa mesma linha ténua que separa o pensamento humano daquilo que nós achamos que é a realidade daquilo que nós achamos que será já alguma loucura obviamente sendo constituído por um conjunto de contos e reparem que o livro ainda tem 275 páginas portanto, há uns contos maiores há uns contos mais pequenos a verdade é que, obviamente, também houve uns contos que eu gostei mais e uns contos que eu não achei tanta piada No fundo, este livro, como qualquer livro de contos faz com que nós sintamos maior empatia por uns contos do que por outros e está tudo certo ainda mais quando é uma coletânea ou seja, se eu vou para um livro de contos de um autor único e já há contos que eu acho mais simpáticos do que outros já há contos que eu acho que têm maior empatia comigo do que outros quando se trata, então, de vários autores é óbvio que isso acontece e é óbvio que isso que isso vai-se verificar digamos assim o conto da Ana Rita e eu foi logo o primeiro que eu li, confesso porque da Ana Rita Garcia estava com alguma curiosidade é um livro que se chama O Porteiro e que tem a ver com tem a ver com alguém que supostamente deveria tomar conta do prédio mas que tem um mantra que diz não fui sempre assim nasci uma criança normal depois quebraram agora vim portanto, como veem logo este mantra nos dá uma dimensão de realidade de quem nos deve proteger e de quem na realidade não nos proteste qualquer forma foi um conto que eu achei muito interessante muito bem escrito a Ana Rita escreve muito bem e é um conto que está tão bem escrito que às duas portereiras eu achei perturbador ainda mais porque eu acho que o Porteiro é sempre aquela pessoa que nos guarda de alguma forma a nossa morada o nosso lar e portanto sobre esse ponto de vista foi se quiserem inquietante eu queria vos ler aqui aqui uma a parte a parte inicial para vocês perceberem porque é que este Porteiro me inquietou tanto e porque é que este Porteiro me me angustiou na realidade do termo e diz assim estou farta desta gente abre, cancela, fecha, cancela por mim desapareciam todos abre, cancela, fecha, cancela só passam se eu quiser só estacionam onde eu lhes disser abre, cancela, fecha, cancela só é visível se acharem que não precisam de mim aguardo paciente abre, cancela, fecha, cancela sou juiz se se lembrarem de me pedir ajuda atribuiu a sentença depois veio depois velo o ecrã de televisão onde a imagem capturada pelas câmeras de vigilância se repete em tons cinza para poder ver sofrer aqueles que condenei abre, cancela fecha, cancela não fui sempre assim nascia uma criança normal depois quebraram agora vingo chegam aos magotes às vezes fazem fila dizem que está trânsito que não se pode com a quantidade de carros que andam na rua a mim não me faz diferença abre, cancela fecha, cancela fico sentado na minha cadeira rija a qual o meu corpo já se ajeitou trezando-a tudo de escape os meus pulmões haverão de estar tão negros quanto a minha pele talvez tão negros quanto a minha alma mas os animais abandonados na mata não têm alma por isso eu também não devo ter uma abre, cancela fecha, cancela o colega do turno anterior deixou o rádio ligado toca uma modernice qualquer deixo que continua a tocar sem lhe prestar atenção abre, cancela fecha, cancela assim pelo menos não lhes ouço as vozes não quero nenhum daqueles bom dia boas tardes boas noites são palavras sujas como os paralamas dos carros que aqui chegam da rua abaixo note-os com facilidade passam por aquelas obras de Santa Ingrácia e sujam-lhe o piso todo depois têm que andar à mangueirada antes do turno acabar ainda é de limpar o chão com as caras deles abre, cancela em vez de avançar parou aqui um olhar para mim vejo a boca a mexer mas podia estar a falar numa língua estrangeira qualquer não seria inglês nem orlandês ou um bulto que essas línguas eu conheço abre o postigo já ouço ai queres mais depressa queres chegar mais depressa ao dentista dizes que estás atrasado espera aí que já te conto uma história estaciona na zona azul amigo faça o que eu te digo olha que ficas mais perto fecha o postigo fecha a cancela não ficas nada mais perto e portanto é esta mantra e estas repetições que tornam este conto da Ana que tornam este conto da Ana inquietante e que a mim me levaram a sentir esta pressão e esta cadência ao longo de toda a leitura mas eu queria vos ler aqui um conto muito pequenino eu queria vos ler aqui uma parte de um conto que achei muito muito interessante e que prova e que prova no fundo que esta é o meio de um conto o conto chama-se Guilherme e Alice é do Diogo Leite Castro e às duas por três diz assim as mães nunca são secundárias mesmo mortas deixam a vida resplandecer foi-se que Augusta deixou escrita em cima da mesinha de cabeceira de Guilherme ele não reparou estava atrasado para chegar à escola levantou-se da cama e vestiu-se a correr pegou depois numas bolachas de avai e foi a comê-las pelo caminho pedalando em cima da bicicleta com a sua mãe a vê-la afastar-se cada vez mais pequenino da varanda até que desapareceu por completa atrás da curva e Augusta pela primeira vez em muitos anos sentiu-se nervosa e inquieta mas essa incletação não se explicava era uma amálgama incórpora de reflexões e incertezas encontrava-se novamente sozinha em casa tinha as plantas o tocador mas as paredes vazias desassossegavam-no e foi em frente a elas que recordou a imagem do quadro que desgraçou a sua vida chorava agora em frente do espelho da casa de banho enquanto pensava em várias coisas todas elas soltas e imprecisas até que ficou a planar sobre aquele sujeito estranho que a pintou num dia em que estava mestruada e depois aquele sorriso esculpido pela dor pelo desconforto da posição que seria feito daquele pintor os dias gotejavam em tecidos lá fora como a chuva e de repente veio à sua cabeça o rosto macio de Guilherme que mal teria ela feito era uma questão que a perseguia de um lado para o outro fazendo-a sentir culpada a culpa talvez fosse uma deformação do pensamento alguma coisa que fica alojada em nós e essa culpa revela-se agora nos rostos gritado e macial naquele dia o vento soprava mais intensamente pelas pelas arestas das janelas o frio espalhava-se pelo chão sentia que não tinha sítio para onde ir deambulava pela casa de camisa de noite observava as plantas abolir com inquietação e voltava de novo ao espelho enregelada para observar o seu rosto desfigurado percebendo que os seus traços se iam afogando nas tintas tornando-se ela própria uma mescla de matizes cada vez mais líquida e esborratada a certa altura reparou no seu olhar violente e acidentado nos pés molhados e viu as plantas os sonhos e o seu casamento esfumarem-se no ral do lavatório abriu a torneira engluiu uma caixa de comprimidos e os olhos vitrificaram-se o barulho da água a correr nos seus ouvidos e ela sentindo-se cada vez mais trópoga e desorientada sentou-se na cadeira em frente à porta com um punhado de flores murchas sob a cabeça nunca mais se levantou e eu gostei muito deste bocado porque eu acho que é isto mesmo é esta linha ténua entre a sanidade e a insanidade entre o pensamento que é positivo e o pensamento que é negativo entre a valorização daquilo que é mau em detrimento daquilo que é bom este esquecer deste filho que lhe poderia ter dado alguma paz e algum conforto este esvaziar-se de tudo que a vida lhe tinha trazido de bom para se deixar levar por aquele que a vida lhe tinha trazido de mal e isso eu achei muito interessante e ao mesmo tempo muito preocupante ainda bem que hoje cada vez se fala mais de saúde mental porque é muito importante que assim seja para que casos como este sejam cada vez menores digo eu depois destes dois excertos espero ter suscitado a vossa curiosidade para este livro insanidade uma antologia portuguesa e espero que seja uma das vossas opções de leitura para este verão porque como vos digo é um conjunto de contos muito muito bem escritos muito bem feitos e que vale a pena ser lidos e pronto aqui fica a minha opinião sobre insanidade digam-me se já leram digam-me se estão a pensar ler digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo tchau até ao próximo vídeo